E aí galera, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou aqui no GTA V aí, Multiplay pra PC e eu vou ensinar vocês aí como colocar rastreador e o seu carro também no seguro. Então você vai abrir o mapa aí, vai encontrar uma oficina aí mais perto de você. No caso vocês vêm aqui em Lois Santo Custom e aqui o mais perto tem aqui, logo aqui perto de mim. Então vocês vão lá, deixa eu colocar aqui a terceira pessoa. É uma tarefa bem simples, tá galera? Mas tem muita gente aí que não sabe ainda fazer esse procedimento. Vale também pra alguns carros roubados, tá? Vocês roubam alguns carros, outros não permitem nem entrar na oficina porque ele é de luxo. Então a gente já entra aqui. Fazer o vídeo bem rápido aí galera, bem resumido. Vocês vêm aqui, consertar veículo e vem aqui ó galera. Vocês descem aqui, prevenção de perda e de roubos. Você clica aqui, o cobertura total que é o seguro, né? Ele vai tá bloqueado. Porque primeiro você tem que colocar o rastreador nele. Já coloquei o rastreador e o cobertura total que é o seguro, ele já liberou. Então, seu carro já tá com rastreador e seguro. Então, vamos sair daqui. Como você colocou o rastreador no seu carro galera, você vai encontrar o seu carro em qualquer lugar do mapa. Aqui no meu caso, eu vou lá no mapa. E deixa eu sair aqui do carro. Pronto. Olha lá no mapa, vai tá lá o ícone branco, né? Que é o seu carro já com rastreador. Onde ele estiver no mapa, você vai encontrar galera. E no caso do seguro, se alguém vier a destruir seu carro, ele vai ter cobertura total. Ele vai... o cara vai destruir seu carro, mas ele vai spawnar logo depois em qualquer lugar do mapa. E com rastreador, você vai vir a encontrar ele. Então, valeu galera, espero ter ajudado aí vocês que estão com dificuldade. Se gostou aí, deixa seu like. Se puder aí, se inscreve no canal. Compartilha aí nas redes sociais pra me ajudar. E valeu, até o próximo vídeo. Até mais. E valeu, até o próximo vídeo. 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 E valeu, até o próximo vídeo.